Na rua ou no parque, eles estão lá. Os policiais militares estão atentos a tudo, tudo mesmo. E a gente já vai chegando aqui para acompanhar uma abordagem feita pelos policiais militares. Vou chegando aqui para mostrar para você de casa. Esse patrulhamento que é feito aqui no parque, sobe duas rodas. Os policiais usando bicicletas para garantir a segurança da população. O patrulhamento de bicicleta começou há dois meses na região do 7º Batalhão da PM em Goiânia. Nossa equipe acompanhou o trabalho no parque Cascavel, mas ele não é feito só aqui não. Na região da T63, na nossa área, que tem ciclovia, eles atuam. Avenida César Lattes, que é no Novo Horizonte também, que é um comércio intenso, um trânsito intenso. E a bicicleta, ela favorece o policiamento nesses locais. Implantado em abril, o trabalho sobre duas rodas ainda é novo. Mas já está dando resultados. Por exemplo, num parque como esse, além de fazer nas pistas em volta, tem a facilidade de adentrar em trilhas, em locais onde a viatura não entra. E há a presença de usuários, coibindo com isso a prática dos usuários de drogas, cometimento de pequenos roubos. Então, eles atuam na prevenção diariamente, focado nesses locais. Quem frequenta o parque, aprovou a iniciativa. Deu mais segurança. Aqui é muito bem frequentado, né? Crianças, idosos. Melhorou bastante. É uma ótima, faz toda a diferença, né? E a gente sempre precisa de mais, com certeza. Está se sentindo mais segura aqui agora? Com certeza. Faz muita diferença. O projeto deu tão certo que agora a PM quer estimular a população a também pegar gosto pelas bikes. No dia 30 de junho, vai acontecer o primeiro passeio ciclístico do 7º Batalhão, numa parceria com a Record TV. Pela manhã, a partir das 7 horas, é a concentração que vai ocorrer no 7º Batalhão, ali na Avenida Milão, no Jardim Europa, próximo ao Terminal Bandeiras. As inscrições já estão sendo feitas. A inscrição é feita com 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados à instituição de caridade. Nós teremos, além do passeio na área, o sorteio de vários brindes para os participantes. E aqueles que fizeram a inscrição, os 800 primeiros inscritos, também vão ganhar um squeeze alusivo ao passeio. A ideia é trazer a comunidade para que nós possamos estar interagindo, buscando aproximar ainda mais. E, consequentemente, também esses alimentos vão saciar a fome de pessoas menos favorecidas. E, consequentemente, o que nós possamos estar interagindo,